Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou jogar uma mesa de City in Go 3D. Então se você gostar desse vídeo é só você deixar um comentário aqui abaixo que eu vou fazer mais vídeos pra vocês. Esse é um vídeo básico pra quem tá começando a jogar agora. E o que é interessante é que esse jogo você consegue jogar na mesa, consegue ver os outros jogadores, consegue ver os stacks, as ações. Então vai ser um vídeo bem legal que eu tô pensando em fazer vários tutoriais aqui no meu canal pra explicar pra vocês. Bom, a primeira dica é uma coisa bem interessante, que é o seguinte, toda vez que você tá jogando, sempre vai ter o Small Blind paga metade da aposta e o Big Blind paga a aposta inteira. Então nessa rodada, por exemplo, aqui ó, o Small Blind paga 50 e o Big 100. Inclusive eu sou o Small Blind, então nesse caso eu tô pagando 50. Aqui ó, do lado dá pra ver minhas cartas, eu tenho o Dama 10. Olha que interessante. Então o que aconteceu aqui? Esse adversário fez 350, todo mundo foldou e chegou na minha ação, eu tô no Small Blind. Então eu tenho o Dama 10, eu vou dar só call nessa aposta. Então você tem 3 opções quando você tá jogando Texas Hold'em. Você dá call na aposta do adversário quando ele faz um raise pré-flop, você dá raise e aumentar a aposta dele ou você folda. Nesse caso aqui eu vou só pagar. Lembrando que esse é um vídeo básico, um vídeo pra quem tá começando a jogar e esse aplicativo vai ser bem interessante pra você poder pegar alguns conceitos do Texas Hold'em, principalmente se você tá começando e eu vou fazer bastante vídeo com esse jogo pra vocês aqui no meu canal no YouTube. Bom, quando você tá no Small ou no Big, você sempre vai falar antes do adversário que deu raise ali de posições iniciais. Então ele tá no meio da mesa e eu tô no Small Blind, então eu falo primeiro que ele. Aí eu tenho uma ação. Ou eu dou check, ou eu faço uma aposta no flop, ou eu vou dar fold. Nesse caso não tem como eu foldar porque não teve aposta. Então a única ação que eu tenho é check ou eu vou apostar se eu tiver uma mão de valor. Nesse caso aqui ó, eu tenho um Dama 10, eu não acertei nada nesse flop. Então eu vou dar só check. E aí eu vou esperar a ação do adversário. O que é interessante pra quem tá começando a jogar é você entender que se você tá começando a jogar, você tem que jogar o jogo mais seguro possível. Então se você não tem nenhum jogo aqui, por exemplo, não tem como fazer sequência, flush draw, nenhum par, é melhor você foldar e jogar uma mão mais forte. Nesse caso aqui eu não tenho como dar call porque eu não tenho nada. Eu tenho um Dama 10. Eu não tenho como dar raise porque se eu aumentar eu não tenho nada pra jogar. Então nesse caso eu vou só foldar. E esse jogo é bem interessante que você consegue entender tudo. Você consegue ver a mesa, você consegue ver os stacks dos adversários, você consegue ver as ações de cada um. Olha que interessante. Nesse caso aqui, o jogador ali da mesa, no caso sou eu, tá dando as cartas, mas obviamente quando você tá jogando pôquer tem um dealer ali que dá as cartas pra você, né? Então sempre tem que olhar a aposta obrigatória. O Small Blind pagou 50 e o Big 100. Então sempre que você for jogar, no mínimo é 200. E aí aqui na mesa, o jogador do meio da mesa deu check, deu call, o outro adversário deu só call. E aí essa jogadora aumentou pra 200. Eu tenho Aise 5 suited. Então é a mão que eu quero jogar e eu tô do botão. Então eu vou fazer um raise. O pot tem que ir a 50. Então eu vou fazer um pouquinho maior que o pot. Fazer ali uns 650. Pra jogar só contra um jogador. Então o que é bom, como eu falei, o que é muito legal desse aplicativo, desse jogo 3D, né? Que ele mostra todas as ações dos adversários. Deixa eu até virar a câmera aqui pra vocês verem. Aqui, aqui fica mais claro. Então o Small Blind foldou, o Big Blind pagou a minha aposta. Então eu tô jogando eu contra o Big Blind. Nesse caso eu tô dando as cartas, porque é um jogo, mas sempre que você vai jogar tem um dealer, né? O adversário saiu apostando aqui, ó. Ele saiu apostando. E aí eu tenho que pensar o que eu faço com a minha mão. Eu tenho um Aise 5, eu não tenho nada. Então nesse caso eu vou foldar também. Então eu teria a opção de pagar 2.200, que foi o valor que ele apostou no flop. Eu tenho a opção de aumentar a aposta dele e tenho a opção de foldar. Nesse caso eu vou foldar também porque eu não acertei nada, né? Então eu vou só desistir do meu jogo. O que é importante no Texas Holder é você entender também quais são a hierarquia dos jogos, né? Aqui, esse jogo ele mostra quais são os jogos. Olha que bacana. Então aqui tem todos os jogos que você vai... Os melhores jogos pra você poder fazer. E aí, obviamente, o intuito do jogo é você sempre ter um jogo melhor do que o seu adversário. Inclusive eu vou falar pra vocês um pouco depois sobre quais são esses jogos que tem aqui. Esse é o primeiro vídeo. É um vídeo teste que eu quero fazer aqui no meu canal. Então se você gostar desse vídeo, deixa um comentário que eu vou fazer mais vídeos jogando nesse jogo. É um jogo 3D que vai dar pra você entender todas as ações ali, ó. Nesse caso eu tenho 3 e 9, é uma mão muito ruim. Então a única opção que eu tenho é só desistir do meu jogo. Então eu vou só foldar. Olha que bacana. Então, outra coisa bem interessante você entender que é o seguinte. Existe o botão, que é esse botão aqui. Então essa pessoa fala por último. Sempre o botão fala por último. O Small Blind paga metade da aposta obrigatória. E o Big Blind paga a aposta obrigatória. Vamos dar um exemplo que esse torneio, o Blind, é a cada 10 minutos ele aumenta. Então se no primeiro nível começa 50 fichas e 100, 50, 100. No próximo nível, então se 10 minutos é 50, 100. Quando começar o 20º minuto ali no segundo nível do jogo, já aumenta pra 100, 200. Depois é 200, 400. Então o Small e o Big sempre tem que pagar uma aposta obrigatória. Nesse caso, esse sitting goal aqui começou com 10 mil fichas cada um. E por que é importante ter o Small e o Big? Porque senão as pessoas jogarem só com os melhores jogos. Então é muito importante você ter isso no jogo, o Small e o Big Blind, pra o jogo ter uma dinâmica. Então sempre vai aumentando. Então o botão fala por último. Aí depois é o Small Blind e o Big Blind. A primeira pessoa que vai falar é o UTG. A segunda é o UTG mais um. A terceira pessoa é o MP. A quarta pessoa é o MP1. A quinta pessoa é o High Jack. A sexta pessoa é o Cotoff. A sétima, o botão. A oitava, o Small. E a nona, o Big. Então são sempre nove jogadores. Sempre do botão pra esquerda. Então começa o botão. Small, Big. UTG, UTG mais um. MP1, High Jack, Cotoff, botão. E o que é interessante você entender? Nesse caso a jogadora fez o Flush. É importante você entender que depois do Small e o Big, a primeira pessoa que fala, ela tem sempre que ter um jogo muito bom, com as cartas muito boas, porque ela é a primeira pessoa pra falar e tem mais oito pessoas pra falar. Olha que interessante. O botão passou pra essa mulher aqui, pra essa jogadora. Aí agora é o Small e o Big. O Small Blind pagou 50 e o Big 100. Então o UTG aqui sempre vai ter que ter um jogo bom. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre ranges pra vocês. Então aqui o UTG foldou. UTG mais um. Deu só call na aposta obrigatória, que é de 100. O MP ali pagou 100 e também eu tenho 10 e 4. Então eu tenho duas opções com a minha mão. Eu tenho 10 e 4. Ou eu pago, que é só call. Ou eu aumento, que aí é no mínimo dobro. Que eu teria que fazer no mínimo 200. Ou eu desisto da minha mão. Se eu desistir eu não perco nada. Lembrando que é um torneio, né? Então eu só vou perder ficha caso eu esteja ou apostando, ou se eu estiver no Big Blind pagar e não jogar, né? Então é uma coisa bem interessante. Aí o botão fez raise pra 200. O que sempre vocês têm que pensar quando você estiver jogando é o tamanho do pote. Pensa comigo. Se a primeira pessoa aqui deu só call de 100. A segunda pessoa deu call de 100. Quando chega em você, você não pode fazer 200 só. Você tem que fazer um pouco mais alto. Pra quando você estiver jogando, você formar um pote grande. Porque o intuito de você apostar do botão, quando é a sua vez, aumentar no antes do flop, é... Ou você quer deixar o pote muito grande, maior, pra você poder ganhar umas fichas quando você apostar e ganhar o pote. Ou você quer fazer as pessoas desistirem do jogo delas, pra você ganhar as fichas que já estão ali. Então você sempre tem que pensar no tamanho de aposta ideal ali, de acordo com o tamanho do pote. E eu vou falar disso pra vocês numa outra aula. É o primeiro vídeo, é bem interessante. Ó, vou passar pra vocês aqui uma coisa bem legal, que são a hierarquia dos jogos, né? Então o que acontece? Quando você está jogando, Texas Holden, Poker Texas Holden, seja cash game, seja torneio, sitting goal, esses aqui são os melhores jogos. Então é sempre do maior pro menor, né? Então o maior jogo, o maior jogo que tem no Texas Holden, é o Royal Flush. O Royal Flush é do 10 ao wise do mesmo naipe. Seja de copas, espada, de ouro ou de paus. O segundo melhor jogo é o Straight Flush, que é você fazer uma sequência também com 5 cartas do mesmo naipe. Sempre você tem que pensar no naipe. Depois, vem uma quadra. O que é uma quadra? É se você acertar 4 cartas da mesma carta, né? Então vamos supor que você tenha um par de ais e bateu 2 ais na mesa. Vamos supor que tem um par de 5 e bateu 2 5 na mesa. Então o terceiro jogo é uma quadra. O quarto jogo é o Full House, que é você ter um par com uma trinca. O quinto jogo é um Flush, é você fazer 5 cartas do mesmo naipe. O sexto jogo é um Straight, que é uma sequência. O sétimo é uma trinca. O oitavo é dois pares. O nono é um par. E o décimo jogo é o High Cards, que é a maior carta. Eu vou explicar pra vocês na prática depois como que funciona. Beleza? Bom, se você gostar desse tipo de vídeo, eu vou fazer vídeo jogando City Goal, vídeo jogando torneio, cash game. Esse é um vídeo básico pra estar começando. Eu falei aqui sobre, por exemplo, jogos. Obviamente você pode pesquisar mais sobre esses jogos. Na prática, mostrando ali o jogo, na prática é muito mais fácil pra você poder entender também quais são as hierarquias dos jogos. Mas só que a primeira coisa você precisa entender que essa é uma sequência do maior jogo pro menor. Então sempre que estiver jogando, sempre que estiver rolando uma mesa, você tem que pensar que o seu jogo, se o seu jogo é maior que o do adversário com as cartas que você tem, né? Vamos lá, ó. O botão tá dando as cartas, porque no caso seria um dealer. O small blind é 50 e o big blind é 100. Ó, o primeiro jogador deu só call de 100. Aí chegou no segundo jogador e foldou. Eu tenho 9 e 8 de espada. Então o pote tem 150. Então se eu for fazer uma aposta, você tem que pensar sempre no mínimo do tamanho do pote. Ou um pouquinho maior do tamanho do pote. No mínimo, pra você começar a jogar. E depois eu vou falar um pouco pra vocês também sobre tamanho de aposta. Isso aqui é só uma coisa básica que você precisa entender. Então se todo mundo até de limpo e você quer jogar, você tem que fazer um raise no mínimo do tamanho do pote. Pra não ficar tão baixo. Beleza? No pré-flop ali. Então, se todo mundo deu limpo, eu vou lá e dou um raise. Aí, se o adversário pagar, vai bater o flop. Quem tiver depois do botão aqui, ó, sempre fala primeiro. Então se essa pessoa aqui que tá jogando, ó, tá depois do botão, antes de mim, ela fala primeiro do que eu. Aí tem que pensar o que que eu vou fazer. Nesse caso, eu tenho 9,8 de espada. Ela veio de all-in. O all-in dela é 1.100 fichas. O all-in dela é baixo. Só que eu não tenho nada. Eu tenho 9,8 de espada. Então nesse caso, não tem como eu pagar, né? Então eu vou só desistir do meu jogo. E aí eu desisto, jogo as cartas pro MUC. E aí as fichas vai pro adversário sem precisar ter acertado. Então o objetivo do Poco é você ganhar as fichas que tem em jogo. Se você fizer uma aposta e eu não pagar, o pote vai pra você. Se você fizer um all-in, que é apostar tudo e eu pagar, e sempre você tem que pensar que no Texas Holdings tem que fazer um jogo pensando no flop, que são as três primeiras cartas, no turn e no river. Ó, o primeiro jogador desistiu. Eu tenho um Dama Valete, é uma mão boa. O Small Blind é 50, 100. Eu tenho que fazer no mínimo dos 2x, né? Eu vou fazer 3x pra flop. Então eu vou fazer 300. Cadê? Vamos ver. 300. Então eu vou lá e dou raise pra 300. Então eu fiz três vezes a aposta obrigatória que é o Big Blind. Eu aumentei pra 300. A minha mão aqui, ó, é um Dama Valete Off. Então vamos ver como que vai, que a gente vai se comportar. Ó, ninguém pagou, foldou, foldou. Aí chegou no Big Blind, o Big Blind deu call de 300. No Small Blind, o Small Blind que é a... Tem o Small Blind e o Big Blind deu call de 300. E aí o Big deu raise pra 600. Então eu tenho duas opções. Três opções, na verdade. Ou eu pago o aumento, que foi pra 600. Eu tinha feito 300, o Big Blind fez 600. Ou eu reaumento a aposta do Big Blind. Ou eu desisto. Nesse caso a minha mão não é tão ruim, então eu vou dar call e mais 300 pra ver o flop. Eu paguei, agora o pote tem 1.500 fichas. Tem o Small Blind pra poder falar, que é aquela jogadora que tinha pago metade da aposta obrigatória. E tem o Big Blind que foi que aumentou. Ó, vamos lá. Eu tenho Dama Valete bateu Dama 2 e 3. Então o meu jogo não é ruim, meu jogo é bom. O Small Blind aqui, ó, saiu apostando 800 fichas. E o Big Blind aumentou pra 1.300. Eu tenho 7.000 fichas e tem 3.500 fichas no pote. Então nesse caso aqui eu posso pagar, eu posso reaumentar e eu posso desistir. Se eu reaumentar e o Big Blind dá call, ele vai dar call só com uma mão muito forte. Então, o que pode estar ganhando de mim às vezes. Então eu vou dar call e vou reavaliar a quarta carta que é o turn. Então as três primeiras cartas é o flop. Bate uma quarta carta é o turn. E aí vamos ver o que bateu no turn. Vamos lá. Então ele bate um 6. Um 6 não muda muita coisa, né? O adversário deu check. O jogador de chão aumentado deu check. Então eu tenho duas opções. Eu posso dar check, eu posso betar ou eu posso desistir. Na verdade, desistir eu não vou porque o adversário não apostou. Então eu só daria o check ou uma aposta. Como eu tenho um jogador de all-in e já tem 5.500 fichas no pote, nesse caso eu vou betar aqui. E nesse caso o meu bet vai ser all-in porque eu tenho só 6.000 fichas no meu stack. Então eu vou all-in e vou torcer para a jogadora que se ela pagar tem uma mão pior do que a dama valete, né? Obviamente. E aí ela desistiu aqui, ó. E a adversária tinha 1 e 5. Então nesse caso eu estou ganhando. Vamos ver para bater no river. Bateu 6, então eu ganhei o meu jogo. Eu fiz dois pais. Por que eu fiz dois pais? Eu fiz dama valete com par de 6. Eu tinha a dama, bateu a minha dama e o par de 6 está na mesa. Então no Texas Hold'em você sempre vai usar 5 cartas. Ou você usou uma carta da mão e 4 da mesa ou duas da mão e três da mesa ou quando você tem aqui, ó, o high cards, né? Que é a maior carta do baralho, do jogo. Quando você tem a maior carta e o adversário tem uma mão pior que a sua, vamos supor que você tem um ice e um 2 na mão. O adversário tem um rei e um 5 e ninguém acertou nada. Você ganha porque você tem um ice. Aí você vai usar as 5 cartas da mesa, tá? Uma coisa bem legal de explicar. Então você sempre usa 5 cartas no Texas Hold'em. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos lá. Agora eu tenho 3 e 10. Eu sou a primeira pessoa a falar. Lembra que quando eu falei que a primeira pessoa que fala, ela sempre tem que ter um jogo muito bom. Por quê? Porque tem mais... Aqui nós estamos jogando em 1, 2, 3, 4... Deixa eu foldar aqui. Nós estamos jogando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Nós estamos jogando em 8. Então tem mais 7 pessoas para poder falar antes de mim. Então é uma dica bem legal já para vocês é o seguinte. Sempre que você for as primeiras pessoas para poder falar, você tem que pensar que você tem que ter, como a gente costuma dizer, as Broadways, que são figuras na mão. Seja o Ice, seja o Rei, seja o Dama, seja o Valete, ou 10. Você ter essas cartas na mão já ajuda muito. Principalmente você ter Ice e o Rei, que são as maiores cartas do baralho, né? Por quê? Porque você vai formar os melhores jogos, tá vendo? você pode jogar, fazer, acertar o Ice, que é o melhor jogo do baralho, então o melhor jogo, o melhor par do baralho é o par de Ice. Então é muito importante você ter um Ice na mão. Então as primeiras mãos ali que você joga vai ter Ice e Rei, Ice e Dama, Ice e Valete, do TG. Ice e 10, Rei e Dama, Rei e Valete, são mãos boas para você começar a jogar. Cara, eu estou achando tão massa esse aplicativo aqui, esse jogo 3D, que eu consigo passar vários conceitos para vocês e aí vai ser bem interessante. Esse jogador ganhou com um par, ele tinha Ice e Dama e bateu a Dama. Então ele fez um par. E por que quando você vê aqui, se você for prestar atenção, vai aparecer 5 cartas para frente? Porque no Texas Holden você usa 5 cartas. Você pode usar 2 da sua mão e 3 da mesa, você pode usar 1 da sua mão e 4 da mesa para formar o jogo, ou você pode usar nenhuma e você ganha com a High Cards, que é a carta maior se você estiver jogando contra o seu adversário, né? Eu tenho 4 e 5 off, que seria mãos não naipadas, e aí eu sou o Big Blind, então eu já coloquei 300 ali na aposta obrigatória. Esse jogador aqui já pagou 300. Essa jogadora, ela que está no botão, que é a posição mais importante da mesa, ela fez um raise para 1.200 fichas, então ela provavelmente tem um jogo bom, né? Então com o meu 4 e 5 off, eu vou só desistir. Então quando você está jogando Texas Holden, você tem 3 opções. Você pode só pagar, que é o call, você pode reaumentar a aposta do adversário, ou você pode desistir quando você tem um jogo fraco. Então nesse caso aqui eu coloquei 300 fichas que é do Big Blind, só que eu vou desistir do meu jogo. Por quê? Porque meu jogo é um jogo fraco. Beleza? Então é assim que funciona. E aí a adversária que deu só call, ela pagou os 1.200, agora vai bater o flop. Quando ela fala primeiro, como eu falei, ela tem duas ações, ou ela aposta, que é o bet, ou ela dá check. Nesse caso ela deu check, aí o adversário que reaumentou no pré-flop apostou 1.800 e ela foi e pagou 1.800. Vamos ver o turn. Na verdade, na verdade foi diferente. O que aconteceu? Essa jogadora deu check, que foi mesa, aí a adversária apostou 1.800, ela apostou 4.000. Então ela deu check raise, que a gente costuma dizer. Não vou falar sobre isso agora, que é um pouco mais avançado, mas deu check raise e agora foi a win no turn. Então a quarta casa ela foi a win. Então aqui eu acredito que ela possa ter um as, possa ter um as e valete, pode ter algumas coisas. Ela tinha dama 10, ela tem uma broca, ela tem uma broca do rei para fazer sequência. E a outra adversária também tem uma broca. Ela tinha uma broca ali para fazer uma sequência. O que é a broca? É a carta do meio, precisa bater uma carta. Ela tinha 4 e 6 e bateu 3 e 7. Então 3, 4, 5, 6, 7 faz sequência. Então ela teria uma carta do meio para poder bater e tinha duas cartas de espada. Então o que ela fez? ela tinha aqui para bater uma sequência, para ela fazer uma sequência. Cadê a sequência? Sequência, mas bateu foi o flush. E aí ela ganhou aqui com o flush que é o quinto melhor jogo. Bateu o flush, 5 cartas do mesmo naip. pagou 300, o que eu tenho? Eu tenho 9,10. Então nesse caso 9,10 não é tão forte. Eu já paguei 150 fichas, então eu vou dar call de mais 150. Porque eu quero ver o flop ali, as três primeiras cartas baratinho, não quero gastar muita ficha. E aí o jogador aumentou para 900 fichas. Aí eu tenho que pensar, ou eu pago mais 600, o pote vai para 3 mil aqui, ou eu desisto, ou eu dou um raise, que é reaumentar. 9,10 não tem chance de eu reaumentar, então eu só vou pagar mais 600 para a gente ver o flop. Lembrando que aqui é um sitting goal, então as fichas não valem dinheiro, valeria caso eu ganhe o sitting goal ao final, um exemplo. E aí bateu 7,72, eu tenho 10,9 off, um jogo não é bom, eu vou dar só check. Mesma coisa, eu tenho duas opções, ou eu dou check, ou eu aposto. Se você não acertou nada, não tem nenhum par, obviamente você vai dar check. E aí o adversário vai pensar e vai fazer a jogada dele. No poker é muito importante você ser agressivo. O que é agressivo? Você apostar. Mas você sempre tem que pensar em apostar quando você tiver um jogo bom. Obviamente você não vai apostar sem nada, porque nós estamos jogando com mais pessoas na mesa. Então eu posso pagar, eu posso dar raise, e eu posso desistir. Olha que legal aqui, eu consigo ver minhas cartas de novo. Ah, eu dou uma olhadinha. O que eu tenho? Ah, não tenho nada. Então eu vou só desistir. Aí eu desisti da minha jogada. O adversário que tinha dado limpe à jogadora, ela foi e apostou. E o jogador que fez o raise no pré-flop, ele deu check nesse flop. E aí ele foi e apostou, ele reaumentou quando o adversário apostou 900. Então quando ele dá check e raise, que a gente costuma dizer no flop, é você dar check, o adversário aposta e você reaumenta, quer dizer que você tem provavelmente algum jogo bom, porque você está fingindo que não tem nada, o adversário beta aposta e você aposta tudo. Olha lá, eles foram all in. Vamos ver o que ele tem. Aqui tem 7 valets, ele tem trinca de valets, lá tem raise 2, lá tem um par de 2 e aqui tem trinca. E aqui ele fez quadra. Ele fez o terceiro melhor jogo do baralho, ele fez quadra, ele acertou 4x7. Então ele fez uma quadra aqui. Se você olhar os jogos, é o terceiro melhor jogo. Só perde para o Royal Flush e para o Straight Flush, que é bem difícil de aparecer. Então a quadra foi um jogo muito bom. Então o que aconteceu? Ele deu check no flop quando bateu 7x7 e 2. Por quê? Ele quer que o adversário aposta para ele reaumentar. O adversário apostou, ele reaumentou e aí ele ganhou todas as fichas. Então o importante do poker é você pensar também como que você faz para ganhar a ficha dos seus adversários. Aqui eu tenho 5x3, não é um jogo muito bom. Então eu vou só desistir. Lembrando que se você estiver gostando desse vídeo, é um teste aqui no meu canal. Eu vou fazer mais vídeos aqui jogando poker 3D para vocês. Eu acho que fica muito mais fácil de explicar para você os jogos. Agora nós temos 2, 4, 6 jogadores. Nós temos 6 jogadores na mesa. Então começou com 9 e aí o intuito é você ganhar em primeiro lugar. Ganhar todas as fichas que tem em jogo. Esse é o intuito do jogo. Vamos lá. Então vamos ver o que eu tenho. Eu tenho um Aise Rei, que é uma carta muito boa. Então eu vou dar raise. Está 450 o pote, com o blind está 600. Na verdade o blind está 150, 300. Então eu sou a primeira pessoa a falar, eu tenho que fazer no mínimo o dobro. Eu fiz 750, que é 2 vezes e meia ali a aposta. E aí a pessoa, essa adversária pagou. agora vamos ver o flop. Eu tenho o Aise Rei com uma carta de espada que é o Rei. O Flush, se fosse fazer um Flush, o melhor jogo seria com um Flush com uma carta o Aise de espada. Eu tenho o segundo melhor jogo. Então nesse caso eu posso dar check ou eu posso betar. Eu vou apostar, por quê? Porque caso ela fold, desista do jogo, eu já ganhei as fichas que tem ali no meio, entendeu? Então eu vou fazer aqui o quê? Tem 1.600 no pote, eu vou apostar ali uns 70%. Por quê? Com o Aise Rei eu não tenho nada. Então eu quero que ela desista do jogo dela e eu já ganho as fichas que tem em jogo. Caso ela pague, aí eu quero ver, aí eu quero ver mais uma carta. Ela me deu check raise, ela reaumentou. Então agora é uma situação difícil. Ou eu posso pagar, eu vou all in porque eu tenho só mais 8 mil para trás e o pote já tem 5. Então e aí, o que eu faço? Nesse caso, eu vou mostrar para vocês como funciona. Eu vou all in, eu vou postar todas as minhas fichas. Então o que acontece com all in? Você vai ver todas as cartas quando você vai all in. Eu fui all in contra ela, vamos ver o que ela tem. Eu tenho duas cartas, eu tenho o Aise e o Rei. Eu não tenho nada, só que eu tenho uma pedida para o Flush. Ela não tem nada, ela tem Aise 3, eu estou ganhando dela nesse momento. Estou ganhando, vamos ver. Não bateu nada, estou ganhando. O River, bateu nada, eu ganhei. Por que eu ganhei? Eu ganhei com high cards, eu ganhei com a carta mais alta. Eu tenho um Aise e um Rei e ela tinha um Aise e um 3. Como ninguém acertou nada, eu ganhei com o Aise e o Rei, que é um jogo maior do que o do meu adversário. Porque quando você vai jogar, como eu sempre falo aqui, tem que ter esse jogo. Se você não fizer nenhum jogo, aí vai vir aqui para o high cards. A primeira carta que ela tinha era um Aise, a minha também. A segunda carta, porque sempre é assim, quando você vai na primeira carta, vocês empatam, aí você vai para a segunda carta. a segunda carta dela, o Rei 4 é ruim, eu vou só desistir. A segunda carta dela era um 3 e a minha segunda carta era um Rei. Então, quando chega aqui no high cards, que é quando você não acerta nada, nenhum jogo, nenhum adversário, você vai olhar a melhor carta. A maior carta da minha era um Aise, o do adversário também era um Aise. A segunda maior carta da minha era um Rei, a dele era uma dama, a dela era uma dama, um 3. Então, eu ganhei porque o meu Rei é maior do que o 3 do adversário. Obviamente, uma jogada que ela fez foi uma jogada muito ruim. ela tinha um Aise 3, não tinha nada. Eu apostei, ela reaumentou. Então, não tem necessidade de fazer um jogo desse, tem que jogar só com o joguinho mais seguro ali. Agora, nós temos 5 jogadores na mesa, o Small Blind pagou 150, que é a aposta obrigatória, o Big Blind pagou 300, que sou eu, né? O primeiro jogador foldou, o segundo jogador foldou e chegou aqui na moça que é bem agressivinha. Ela só pagou 300. O Small Blind só pagou 300 também e aí chega na minha ação. Ou eu dou check, como eu não preciso apostar. Ou eu reaumento, que é no mínimo dobro, ou eu desisto. Desistir não tem como porque ela só pagou a aposta obrigatória. Então, vamos ver o que eu tenho. Eu tenho um Rei Valete, então eu vou reaumentar. Lembra que eu falei que o Pote tem que fazer uma aposta no mínimo tamanho do Pote? Então, o Pote tem 900 fichas. Então, eu vou aumentar um pouco maior que o Pote. Eu vou fazer 1.100 fichas. 1.400 fichas. Agora, vamos ver se ela vai jogar. A pessoa que tinha pago 300 desistiu e o Small Blind que tinha pago 150 pagou. Então, agora vamos ver o flop. Eu tenho um Rei Valete. Eu tenho um Rei de Espada e Valete de Pausa. Então, eu tenho um jogo muito bom. O que eu tenho que pensar agora? Que jogo o adversário tem? Ele apostou 1.800 fichas. Então, eu posso pagar as 1.800 fichas. Se eu acho que ele tem um Rei pior que o meu, então eu posso pagar. Eu posso reaumentar ou eu posso desistir. Nesse caso, eu vou pagar. Porque eu acredito que o meu Rei é forte. só que eu tenho que tomar cuidado que eu tenho um Rei e um Valete. Ele pode ter uma carta melhor do que a minha se ele fizer dois pares, por exemplo. Olha lá, ele foi ao in. Então, ele pode ter Rei 4, ele pode ter Rei 5, ele pode ter Rei 6, ele pode ter 4 e 5, ele pode ter 7 e 3 que é sequência, ele pode ter 7 e 8 sequência, mas eu não acho que ele vai ter. Então, nesse caso aqui, eu vou pagar o ao in do adversário. Então, vamos ver. Eu vou pagar o ao in dele porque o meu Rei seja maior que o dele. Vamos ver. eu tenho um Rei e Valete e ele tem o quê? Ele tem Ais e 6, ele não tem nada. Então, ele não tem nada não, ele tinha um par de 6, então eu acabei ganhando porque o meu Rei e Valete, meu par de Rei é maior que o par de 6 do adversário. Então, eu acabei ganhando. Então, eu vou gravar o Citibull aqui fazendo uma aula para vocês, hein? Então, nesse caso, eu ganhei porque o meu Rei é maior que o Ais e Valete, que o Ais e 6 do adversário. Então, ele tinha só o 6. Entende? Sempre você tem que pensar no seu maior jogo. eu tenho um Rei e 6 agora, eu sou o Small Blind, já paguei a aposta obrigatória de 150. A adversária fez 900. O meu Rei e 6 não é um jogo muito bom, então, sempre que você tem uma figura, você tem sempre que estar acompanhado ou de uma outra figura ou de uma carta alta, que no caso seria um Ais, uma Dama, um Valete, nesse caso, eu não tenho. então, eu vou desistir e aí eu perco as 150 fichas que eu coloquei ali na aposta obrigatória, né? Ó, vamos lá. O adversário tinha colocado 300, aí a jogadora fez 900, ele pagou, aí bateu esse flop, 9, 6 e Valete. Então, vou dar um exemplo desses jogadores que perderam as fichas para mim ali. Isso acontece normalmente, tem muitos jogadores que jogam muito blefando, jogam com jogos que não são bons, e aí acaba que eles vão perder para quem joga um jogo mais seguro, né? Então, se você olhar aqui a hierarquia aqui da mesa, eu tenho 29 mil fichas, o Mike tem 20 mil, essa jogadora aqui tem 27 mil fichas e o Morfeu aqui tem 4 mil, então o Morfeu tem pouca ficha, aqui tem 27 mil, eu tenho 29, aqui tem 20. Então, eu sou o chip leader nesse momento. O que é o chip leader? Eu tenho a maior quantidade de ficha no jogo. agora teve um all-in call, aqui tinha 5 dama, que a moça tinha 5 dama e o amigo tinha aise 9, então ele fez um par de 9 e lá fez um par de 5, então o par de 9 é maior que o par de 5, então ele acabou ganhando. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, é um vídeo rápido, é um vídeo teste aqui no meu canal, se você gostar desse tipo de vídeo, eu vou fazer mais vídeos aqui para vocês, para quem está começando a jogar poker agora, beleza? Se você estiver já começando a jogar, eu vou fazer mais vídeos para vocês. vou fazer um raise, de novo vou aumentar, é no mínimo o dobro, então vou aumentar para 1.200, tá? Lembrando que você sempre tem que buscar fazer um desses jogos, a hierarquia dos jogos, sempre do melhor jogo para o pior, e aí sempre que bater as cartas na mesa tem que pensar que jogo você pode ter que é melhor do que o seu adversário, porque o objetivo do Texas Holden é você ganhar todas as cartas que tem em jogo, né? Ó, eu tenho raise 7, bateu raise 7, eu não tenho nada, adversário aqui, deu check, agora está na minha vez. eu vou fazer uma aposta aqui, ah não, eu dei check, era para ter apostado, eu dei check, o turn bateu um 5, como ela deu check no flop, não acredito que ela possa ter o raise, porque se ela tivesse o raise ela apostava, então eu vou pagar o meu 7, torcendo para bater uma carta no river que melhora o meu jogo, seja um rei, seja um 7, ou que ela dê check, que ela passe a jogada. Eu não acredito que ela vai ter um raise, por que ela não vai ter o raise? Porque ela deu check no flop, então o que acontece, quando ela beta no river, ou ela pode ter feito dois pares, ou ela pode ter feito uma sequência, ou ela tem um par que não é maior que o meu, eu acho, porque eu acredito que se ela tivesse um raise ela apostaria na primeira aposta, então eu vou pagar para vocês verem a análise como funciona. Ela tem um valete 3, então ela tem um par de 3, eu tenho um par de 7 e eu acabei ganhando, por que? Porque eu achei que ela não tinha um raise, porque se ela tivesse um raise ela apostaria na primeira aposta, beleza? Vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, se você quer ver mais vídeos assim, mais análises, eu vou fazer para vocês, espero que vocês estejam gostando dos conteúdos aqui do meu canal do YouTube.